Fala festeiros e festeiras de plantão, mais uma quarta-feira com a dica número 3 para ajudar vocês a fazer um evento em casa com os amigos. Semana passada nós já decidimos que vai ser um jantar entre amigos. Hoje nós vamos continuar então estabelecendo os parâmetros para a gente conseguir calcular quanto vai custar esse evento para a gente. Então vai ser um jantar, vamos definir o número de convidados, no caso da planilha que eu preparei foram 8 convidados que eu coloquei na planilha, e a duração do evento. Eu coloquei 4 horas de evento com 30 minutos de aperitivo aproximadamente. Por que é interessante a gente ter o cálculo de tempo? Porque quanto mais longo durar o evento, maior vai ser o consumo de alimentos e de bebidas. No nosso caso, como é um jantar, a gente pode controlar o horário e o consumo dentro dos pratos quando a gente já está sentado à mesa. Mas enquanto a gente está ali no aperitivo, quanto mais tempo durar, maior vai ser o consumo do aperitivo. Então eu estabeleci meia hora de aperitivo com um único serviço no aperitivo que vai ser a brusqueta. Tudo isso está detalhado na planilha Excel, que eu vou deixar o link aqui para vocês abaixo do vídeo, no nosso canal do YouTube, para que vocês possam acessar e dar uma olhada lá. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem mandar para mim as perguntas no canal que eu respondo. Então o que nós temos que pensar, uma vez que já sabemos que é um jantar com 8 pessoas, com 4 horas de duração e 30 minutos. Nós precisamos pensar agora no cartápio como um todo, para que não haja muita discrepância nos sabores e naquilo que está sendo proposto. Então se vocês repararem na planilha que eu coloquei, eu fiz um jantar totalmente baseado em alimentação de terra, vamos dizer, sem nada de frutos do mar. Então nós vamos servir uma brusqueta clássica, a brusqueta de aperitivo. A nossa entradinha vai ser um creme de cogumelos. E aí vocês podem optar por qual cogumelo vocês querem utilizar, porque eu estou pensando já que nós estamos no inverno, né, no Brasil. O prato principal eu fiz um risoto de pera com gorgonzola, eu fiz a estimativa de cálculo disso. E de sobremesa eu coloquei um mousse de chocolate com chocolate ao leite e chocolate ao marco. Para as receitas eu sugiro que vocês procurem sites de confiança, não sites de marcas, porque normalmente as marcas tentam vender os produtos. Procure sites de chefes de cozinha, eu posso sugerir também, vou deixar o link aqui no canal, do Diallo Zafferano, que é um site de receitas italiano, que é muito bacana. Vocês podem utilizar o Google Tradutor para fazer as traduções. A receita do risoto de gorgonzola e pera que eu coloquei como prato principal foi extraído desse site, ok? Então acessem a planilha Excel, deem uma olhadinha. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no meu canal que eu respondo assim que possível para vocês, tá bom? Até a próxima semana com um cálculo sobre bebidas, consumo de bebidas. Um abraço pessoal, tchau, tchau.